Então o Brasil foi o lugar que mais recebeu mão de obra escravizada. E o Brasil, diferente de outros países como os Estados Unidos, teve escravizados no... Ui, caiu! Essa foi boa! Caralho! O tema tá pesado, hein, Renato? É Deus querendo tirar sua fala. Sua fala. É, tá querendo por censura, não foi? Essa foi, hein? Eu não vi vocês fazerem isso nunca. Eu não vi, eu não vi. É, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Eu vi, eu vi, eu vi.